Eu sou o Thiago Blog e está começando mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente eu quero agradecer a cada um de vocês. Que se encontra, Pai, fraco na tua presença. Essa oração, Pai, eu quero lhe pedir, Senhor, fortaleça a tua igreja. Fortaleça, Pai, o teu filho nesta noite, Senhor. Com os anjos cantando o santo, santo, santo é o Senhor Jesus. Jesus separou homens e mulheres para ser filhos de Deus aqui na terra. Não para ajudar a riqueza e nem para ter fama. Jesus, ele só tem a tua alma na glória celestial. Porque vai chegar a hora que esse corpo, esse corpo bonito, vai cair para a terra. Mas o importante é a tua alma lavada em mimar no sonho do teu filho.